Fala super estudante, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Hoje eu vou apresentar para vocês um dos vídeos que certamente será um dos vídeos mais importantes do método comoestudar e também um dos vídeos mais importantes desse canal. Nesse momento eu vou explicar para vocês o que eu chamo de as leis universais da aprendizagem humana ou as leis naturais da aprendizagem humana. Mas eu prefiro o nome, eu prefiro o título universais, as leis universais da aprendizagem humana. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos a esses padrões de aprendizagem. É muito comum, é muito comum a gente ouvir falar assim, ó, e já ouvi gente muito séria falando isso, mas tá errado. Cada um aprende do seu jeito. Não, não. Mentira, mentira. Todos nós aprendemos da mesma forma, porque todos nós temos um cérebro. E o órgão do nosso corpo que aprende é o cérebro. Então, não tem isso de uma pessoa ter um cérebro azul, o outro tem um cérebro amarelo, o outro tem um cérebro de borracha. Não, se fosse assim, aí poderia ser que cada um aprendesse de uma forma exclusiva e particular. Mas não, todos nós aprendemos da mesma forma. Então, o que é importante nós sabermos é que nós podemos ter preferências. Eu sempre costumo comparar a aprendizagem com a digestão. Por quê? Porque pode ser que eu não coma carne, por exemplo. Tá bom? Então, eu tenho uma preferência, eu não como carne. Ou então, eu tenho uma outra preferência. Eu gosto mais de doce do que de salgado. É outra preferência minha. Eu adoro verduras. Não, eu adoro frutos. Eu gosto de mamã, mas não gosto de manga. Então, são preferências. São preferências, digamos, gustativas, palativas, preferências gastronômicas. Tá bom? Preferências do meu paladar. Mas, o meu processo digestivo vai ser o mesmo. Tá bom? Eu vou colocar o que eu como pela boca. Isso vai ser mastigado. Vai misturar com a saliva. O nosso processo digestivo é o mesmo. Então, da mesma forma, o nosso processo de cognição, de memorização, de aprendizagem, ele também é o mesmo. E ele respeita algumas leis que eu estou chamando aqui de leis universais da aprendizagem humana. Então, vamos para a primeira lei universal da aprendizagem humana. A aprendizagem é o processo de construção da sua memória. Simplificando, aprender é memorizar. Nossa! Tem gente agora que teve até arrepio. Alguns professores, alguns pedagogos tiveram até um arrepio assim. Porque algumas escolas, às vezes até muito modernas e tal, elas repudiam, elas têm uma espécie de asco, de repugnância à palavra memorizar. Por quê? Porque eles entendem que o processo de memorização é apenas um processo mecânico. É aquele processo da decoreba, de decorar. Então, para muitos, memorizar está associado a simplesmente decorar. Então, quando eu estou falando de memorização, eu não estou falando de decorar. Então, a memorização aqui para mim, ela é um processo muito mais amplo, muito mais amplo, que é um processo por excelência de aprendizagem. Por que eu falo isso? Aqui eu tenho algumas novidades para apresentar em função das pesquisas que eu tenho feito. Tenho lido, por exemplo, acabei de ler esse livro sobre a memória, um livro pequeno, mas é um livro muito interessante, que fala sobre os mecanismos neuroquímicos da própria memória. Esse caso aqui também é um caso muito interessante, muito famoso, do HM, do Henri Mollaison, que foi um sujeito que teve que fazer uma cirurgia, ele tinha ataques epiléticos, ele fez uma cirurgia lá nos anos 50, e o médico retirou um pedaço do hipocampo dele. E a partir daí ele não aprendia mais nada, não conseguia quase nada. Ele conseguia aprender algumas coisas, mas foi difícil de perceber que ele ainda era capaz de aprender algum tipo de procedimento. Mas ele não se lembrava de nada. Então, se eu me apresentasse para ele agora, falava, olha, meu nome é Rubens, Henri, prazer, meu nome é Rubens, eu sou professor, eu sou médico, daqui a alguns 30, 40 segundos ele já não se lembrava mais de mim, tá? Ou em algumas situações, depois de alguns minutos. Então, depois que ele começou a se tratar, toda vez que ele era um médico, o médico tinha que se reapresentar novamente pra ele, porque ele não se lembrava, não se lembrava, tá? O que ele já sabia antes, tudo bem, ele se lembrava, tá? Então ele sabia o nome do pai, o nome da mãe, como voltar pra casa dele, mas qualquer coisa que ele tivesse que aprender de novo, praticamente 99% dos casos ele não aprendia. Então, é um caso famoso, cujos estudos aceleraram muito o conhecimento que o ser humano tem da sua própria memória. Depois, esse aqui também, esse aqui eu ainda não terminei, mas é um livraço do Badley, também sobre memória, tá? Memória. E depois tem outras coisas aqui, que eu estou lendo, esse aqui é um livro novo desse ano, na Evolução, The Evolution of the Sensitive Soul, um livraço, onde o subtítulo dele é Aprendizagem é a Origem da Consciência. Aqui, o Aprendizagem, isso aqui que é importante pra mim. Aprendizagem é a Origem da Consciência. Depois tem outro livrão aqui também, que é um manual, que nos fala muito sobre o mistério da consciência. E tudo isso está associado ao nosso problema da aprendizagem e da memória. Então, isso aqui são apenas cinco livros que eu trouxe aqui, tem mais um monte de coisa em PDF, tem mais um monte de coisa em EPUB. Mas enfim, o importante é nós sabermos que a função cerebral, vamos colocar assim, bem concretamente, eu não quero, eu poderia falar assim, a função mental, a função cognitiva, mas a função cerebral mais elevada do ser humano é a memória, é a memória. E nós, os cientistas e os professores, os pedagogos, nós estamos menosprezando o papel da memória. Por quê? Porque, e aqui vai um pouco da minha, da tese do meu próximo artigo, não há consciência sem memória, não há inteligência sem memória, não há pensamento sem memória, não há fala sem memória. Quando eu estou falando, eu estou recuperando, eu estou utilizando todas as palavras que eu sei, eu estou utilizando todas as habilidades que eu tenho para formar certos raciocínios. Eu estou tentando me lembrar agora, enquanto falo com vocês, de tudo que eu li em todos esses livros sobre memória e sobre aprendizagem. Então, a todo momento, o recurso mais importante que eu tenho é o recurso da memória. Quando eu falo, quando eu penso, eu só consigo pensar a respeito daquilo que eu consigo lembrar. Percebem? Então, na hora que eu toco o violão, quando eu toco o violão, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar da posição da mão esquerda que aperta as cordinhas no braço do violão, eu tenho que lembrar o que fazer com a mão direita, se eu vou dedilhar, se eu vou arrastar, o que eu vou fazer com a mão direita? Tenho que lembrar disso, tenho que fazer no jeito certo, no ritmo certo. Depois eu ainda tenho que lembrar das notas, da melodia, tenho que lembrar da letra, da música, se eu quiser cantar. Então, tudo isso é um processo de evocação, de recuperação de tudo aquilo que eu demorei para enfiar lá dentro, para armazenar. Daqui a pouco eu vou falar dessa outra lei, dessa outra lei universal da aprendizagem humana. Então, gente, não tem jeito. Aprender é memorizar. Muita gente vai querer falar assim, não, mas nós precisamos adquirir habilidades, adquirir competências. E hoje todo o nosso discurso no âmbito da aprendizagem, da base nacional curricular, como curricular, é em função da aprendizagem de competências e habilidades, que precisam ser memorizadas, que precisam ser fixadas. Então, existe um preconceito com a palavra memória, porque hoje nós tratamos a memória como uma função menor. Talvez uma das funções mais desprezadas do nosso cérebro humano. Nós só percebemos que a memória é importante quando a gente começa a perder. Não é à toa que todo mundo morre de medo de ter Alzheimer. Temos aí um vídeo que saiu recentemente, um filme chamado Duas Vidas, né? Acho que Duas Vidas, um amor, uma coisa assim. Um filme belíssimo sobre um professor de matemática, intelectual, que está começando a ter o seu processo de demência. E ele é diagnosticado com Alzheimer. Então, é um filme que vale a pena ver. Então, a ideia aqui é a seguinte, a aprendizagem é um processo de construção da memória. E a memória não é, não é, não é uma função cognitiva, uma função mental, como eu não queria falar, tá? Ou uma função cerebral, de segunda categoria. Não, ela é a função mental, a função cognitiva, a nossa competência mais importante. Porque não existe consciência, não existe linguagem, não existe fala, não existe pensamento, se você não tiver memória. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é um assunto, um assunto dos mais importantes da minha vida, e a respeito do qual eu estou escrevendo um artigo agora, que vai se chamar Teoria Unificada da Consciência e da Memória. Nesse artigo eu reduzo a consciência ao uso da memória. Mas isso aqui é um papo mais filosófico, mais profundo, e aqui o que eu quero fazer é apenas ajudá-lo a... Deixa eu me ajustar aqui. O que eu quero te ajudar é a aprender melhor, a saber como é importante o papel da memória no seu processo de aprendizagem, tá? Muito bem. A segunda lei universal da aprendizagem para memorizar, ou, se você quiser, para aprender, é necessário armazenar e recuperar, recuperar, tirar de dentro da sua memória, do seu estoque de informações. Então, os estudiosos todos aqui, eles falam que a memória passa por três etapas. O processo de consolidação da memória passa por três etapas. Que é o processo de codificação, de armazenamento e de recuperação ou evocação. Então, pra mim agora, pra nós aqui, que estamos preocupados com a questão da aprendizagem, o processo de codificação não interessa muito, tá bom? Porque ele ocorre, vamos dizer assim, eu não gosto mais dessa palavra, mas ele ocorre de maneira praticamente inconsciente. A forma como o meu cérebro decodifica o vermelho da minha camisa, esse marrom aqui do fundo, o verde dessas flores, o som da moto que está passando aqui agora, aqui no fundo, na frente, na rua. Então, o meu cérebro decodifica esses sinais que chegam pelos meus sentidos e armazena isso nas minhas células nervosas, tá bom? Então, pra nós agora não importa o processo neuroquímico, bioquímico de decodificação disso. Pra nós, não é isso que importa agora. O que importa é que nós saibamos que nós precisamos armazenar. E eu vou explicar o que nós temos que fazer no mundo prático pra armazenar isso de forma mais efetiva. E depois, nós temos que recuperar, nós temos que puxar da memória. Então, olha só, a memória aqui já tem dois sentidos. A gente fala assim, eu tenho que guardar na memória. Como se a memória fosse uma caixa onde eu guardo as coisas. Essa é uma metáfora, não tem problema, a gente pode usar essa metáfora. Depois a gente fala assim também, eu preciso puxar da memória. Então, puxar da memória, eu falo assim, puxar para a memória. Seria aqui o sinônimo de se puxar para a consciência. Puxar para esse momento. Agora, nesse exato momento, eu estou lembrando o nome do meu pai e da minha mãe. Pronto. Rubens e Marisette. Estão aqui no que os cientistas chamam de memória de trabalho. Uma memória praticamente imediata. Eles falam que é uma memória volátil. Uma memória lábio. Uma memória quase que instantânea. Enquanto eu estou falando isso, os nomes do meu pai e da minha mãe já desapareceram da minha memória. Dessa minha memória de trabalho. Agora que eu estou falando sobre eles, voltaram de novo. Mas é uma memória que ocupa alguns segundos. Alguns pouquíssimos segundos. Alguns falam que a memória de trabalho ocuparia... Ou também a memória sensorial ocuparia apenas um quarto de segundo. O que é muito pouco. O que é muito pouco. Muito bem. Então, nós precisamos, para memorizar e para aprender, nós precisamos armazenar, estocar, realizar um processo de estocagem e depois de recuperação. Quando o aluno fala assim para mim, Professor Rubens, eu entendi tudo, mas eu não sei explicar. Velho, então você não aprendeu. Então você não aprendeu. Você pode até ter entendido na hora. E isso é muito comum. Você entende o que o professor explica, o professor fala para você assim, de uma forma muito clara, genial, absolutamente inteligível. Você compreende tudo o que o professor falou. Mas depois você não consegue replicar o que ele falou. Significa que você não aprendeu. Você pode ter entendido lá atrás, na hora da explicação. Mas se você não consegue reproduzir o que o professor falou, ou o que você ouviu numa palestra, ou o que você acabou de ler, você não aprendeu. Então, eu tirei uma música um tempo atrás, uma música muito difícil do Paco de Lucia, chamada Entre duas águas. São oito páginas de partitura. Eu decorei as oito páginas. Eu decorei as oito páginas. Então, eu conseguia tocar muito devagar. Mas eu não conseguia tocar na velocidade que o Paco de Lucia toca. Não consigo. Então, eu poderia falar que eu aprendi parcialmente. Aprendi a executar a música de forma parcial. Porque o certo seria executar no ritmo certo, na levada correta. E não, eu ia tocando bem devagarzinho. Então, foi uma aprendizagem parcial, não foi uma aprendizagem efetiva. Por quê? Porque meus dedos não conseguiram aprender, não conseguiram memorizar, não conseguiram fixar, não conseguiram reproduzir os movimentos necessários, na velocidade necessária, no ritmo necessário, para que eu pudesse tocar junto com o Paco de Lucia, enquanto ele toca no meu CD, no meu MP3. Vamos lá. De novo, então. A segunda lei universal da aprendizagem humana é a seguinte. Para aprender, nós precisamos armazenar e também recuperar. Daqui a pouco eu vou apresentar outras leis que dizem respeito ao processo de armazenamento e dizem respeito ao processo de recuperação também. Mas por ora é isso. A primeira lei, aprender a memorizar. Ou ainda, aprender é o processo de construção da memória. E a segunda lei, para aprender, nós precisamos armazenar e recuperar. Então, essa minha repetição, essa minha simples recapitulação, ela é proposital. Por quê? Porque à medida que eu estou repetindo, e vocês vão ver que a repetição também está dentro de uma dessas leis, isso vai facilitando o seu processo de fixação. Terceira lei universal da aprendizagem humana. A memória, ela é predominantemente associativa. Então, nós aprendemos com muito mais facilidade quando nós associamos uma coisa com a outra. Então, esses dias, o meu filho trocou de celular, o meu filho trocou o número dele de celular, e eu perguntei, você que escolheu esse número? Não, pai, veio assim mesmo. Eu falei, ah, porque o seu número está fácil de decorar. Ele falou, por quê? Porque é a minha data de aniversário. Ele não tinha percebido. Eu achei até que ele tinha escolhido aquele número por ser a minha data de aniversário, porque seria mais fácil de decorar também. Mas está lá, pronto. O telefone dele, para mim, é um dos telefones mais fáceis que eu tenho, porque é a minha data de aniversário, 28 de dezembro. Tem o primeiro número lá, depois 28 de dezembro. Facinho, percebem? Então, é muito mais fácil você aprender qualquer coisa quando esse conhecimento novo, ele se associa, ele se associa a um conhecimento prévio, a um conhecimento pré-existente. Então, uma vez, eu vi uma reportagem no dia 14 de dezembro, e nesse dia 14 de dezembro, passou no jornal, eu li no jornal, que era o aniversário da ex-presidente Dilma, Dilma Rousseff. Então, eu não esqueci o aniversário dela. Por quê? Porque é o aniversário da minha filha. Pronto, acabou. Decorei na hora. Na hora decorei. Por quê? Eu associei o aniversário da ex-presidente com o aniversário da minha filha. Simples assim, tá? Então, quando você aprende associando as coisas, a sua aprendizagem vai sendo muito mais fácil. Se você, por exemplo, tem um bom domínio da sua língua, você vai aprender muito mais facilmente uma segunda língua. E se você já sabe duas línguas, a sua terceira língua vai ser mais fácil ainda. Sobretudo se você estiver aprendendo português, espanhol e francês e italiano, que são línguas latinas. Então, uma língua vai ajudar a outra. Porque você vai ter estruturas muito parecidas, muito semelhantes, e você também vai ter palavras muito parecidas. Tem depois, temos também aqueles falsos cognatos, aí fica um pouco mais complicado de aprender. Por quê? Porque às vezes você tem uma palavra que para nós tem um sentido muito claro, e naquela outra língua a palavra tem um sentido completamente diferente. É um pouco mais difícil de aprender essa palavra, justamente porque não se associa com aquele conhecimento prévio que nós já temos. Então, isso se dá, isso de que a aprendizagem é predominantemente associativa, ela se dá por quê? Porque nós descobrimos que a estrutura do nosso cérebro é uma estrutura associativa. Nós falamos que o cérebro tem uma arquitetura associativa. Nós falamos de arquitetura associativa do cérebro. Então, nós aprendemos não só por associação, nós aprendemos por repetição, por imitação também. Mas a forma mais fácil de aprender é associando aquilo que você já sabia com aquilo que você vai aprender agora. Tá bom? Muito bem. Lá no curso do Método Como Estudar, eu apresento a questão da estrutura associativa do cérebro e do viés de associação dentro das estratégias de aprendizagem. No Método Como Estudar, eu apresento estratégias de aprendizagem, eu apresento táticas de aprendizagem e apresento técnicas de aprendizagem. Então, estratégias, táticas e técnicas. Cada uma dessas camadas tem procedimentos diferentes. Eu falo que as estratégias organizam a nossa mente, as táticas organizam o nosso ambiente de estudo. E depois as técnicas organizam o nosso momento presente, que é aquele momento em que você vai estudar para valer. Eu falo que as estratégias, elas dão direção ao nosso estudo. As táticas dão condição para que nós consigamos estudar. E as técnicas são a aplicação de tudo aquilo que vai tornar a sua aprendizagem mais efetiva. Então, as estratégias dão direção, as táticas dão condição, e as técnicas dizem respeito à aplicação dos procedimentos que você precisa realizar. Então, até aqui, a primeira, a segunda e a terceira leis universais da aprendizagem humana, elas são simplesmente enunciados declarativos. Daqui a pouco, eu vou colocar para vocês alguns enunciados que são imperativos, que dizem respeito àquilo que você precisa fazer. São comandos. Então, por enquanto, eu só expliquei, eu só falei, só afirmei que a aprendizagem é a construção da memória. Eu falei que a aprendizagem, ela se constitui por um processo de armazenamento e de recuperação. Depois eu vou explicar como você armazena e como você recupera. Agora, com a terceira lei, eu estou simplesmente dizendo que a estrutura do cérebro é uma estrutura associativa. Nós falamos de arquitetura associativa do cérebro. Estou falando que você aprendeu muito mais facilmente quando a sua aprendizagem, ela se dá por associação. E quando nós falamos de associação, nós estamos falando que aquela sua aprendizagem, ela é significativa. Ela já faz sentido para você. Quando você está aprendendo uma coisa completamente nova, Por exemplo, quando eu precisei aprender a mexer com câmeras, vídeos, eu não sabia de nada disso. Nada, nada, nada. Eu só sabia que eu precisava de uma câmera, ou de um celular, talvez de um microfone, mas eu não sabia de nada disso. Então, eu não tinha com o que associar. A única... O único viés de associação que eu tinha era o seguinte, bom, eu preciso gravar vídeos, eu tenho uma necessidade que é gravar vídeos, então agora eu vou precisar aprender a gravar vídeos. Então, essa minha necessidade foi o gancho, o gancho que facilitou a minha aprendizagem para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Hoje, de forma simples, eu não sou nenhum profissional, mas eu consigo dominar o processo de gravação de vídeos, de editar os vídeos, e eu não sabia nada disso antes de começar a fazer isso aqui para vocês. Tá bom? Então, no nosso curso também a gente aprofunda a questão do viés de associação, a questão do projeto de vida, a importância de você ter um projeto de vida, para que esse projeto de vida seja a estrutura associativa maior que vai possibilitar uma aprendizagem mais facilitada para você. Tá bom? Muito bem, vamos agora para a quarta lei universal da aprendizagem humana. Tudo que nós sabemos, tudo, absolutamente tudo que nós sabemos, foi aprendido em algum momento da nossa vida. Simples assim. Então, tudo que nós sabemos foi memorizado, foi aprendido, foi fixado, foi percebido, tá? Em algum momento da nossa vida. Ou seja, o que significa isso? Que o fato de estar com óculos aqui agora, eu sei para que serve o óculos, eu aprendi para que serve o óculos. Na verdade, a gente não se lembra dos momentos mais importantes da nossa aprendizagem, que foi exatamente quando nós éramos crianças, bebês, nós éramos bebês, e estávamos lá simplesmente ouvindo, né? Ouvindo nossos pais falando, nossos irmãos falando, as visitas conversando, os sons do meio ambiente, nós estávamos vendo mal, né? Porque falam que a visão da criança ainda é uma visão um pouco embaçada, não é uma visão muito nítida, muito focada, mas estávamos aprendendo a enxergar as coisas ao nosso redor. Nós ouvimos as pessoas falando e dentro de alguns anos nós seríamos capazes de repetir aquilo que as pessoas falam. Então, alguém ensinou para mim, ó, isso é essa cor, ó, esse som, é o som de um sabiá, é o som de uma maritaca, essa árvore é uma jaqueira, essa árvore é uma macieira, você precisa andar calçado. Tudo, tudo que você consegue retirar agora da sua memória, tá? Ou puxar para a sua memória, tudo foi aprendido, tudo. Então, o ser humano é uma máquina de aprender. Nós somos, nós somos, é como se nós dissessemos que a finalidade biológica da nossa vida, por excelência, é aprender e, de alguma forma, repassar isso para frente. Se os nossos genes, se o nosso DNA, é um mecanismo extremamente sofisticado, apesar de minúsculo, microscópico, de transmissão de informação para as gerações superiores, tá? Ou seja, em uma microescala, o nosso DNA é responsável pela transmissão de informações para as gerações. Agora, numa macroescala, tá? A nossa memória faz a mesma coisa, só que faz a mesma coisa num outro plano, num plano mais social e também no plano geracional, à medida que eu passo para os meus filhos, passei para os meus filhos a capacidade de ler, a capacidade de raciocinar, a capacidade de conversar e uma série de outras capacidades também. Então, aquilo que eu tinha na memória, eu passei para os meus filhos, aquilo que eu tinha na memória, eu passei para os meus funcionários, para os meus empregados, para os meus alunos, para os meus parentes. Percebem? Então, a memória tem uma função muito semelhante com a função do nosso DNA. Só que o DNA é pequenininho, a nossa memória, ela tem uma escala muito maior para transmitir para as gerações seguintes tudo aquilo que nós aprendemos. E, obviamente, o que nós fazemos? Aquilo que eu sei, aquilo que eu sei hoje, aquele conhecimento que eu produzi, o que eu fiz? Eu escrevi, coloquei no papel, e estou transmitindo para vocês. Então, esse meu vídeo é uma forma de transmissão daquilo que eu sei. É uma forma diferente de expansão da minha memória. Então, os meus filhos podem assistir esse vídeo e vocês que não são meus filhos também poderão assistir esse vídeo e aprender aquilo que eu hoje tenho na minha memória e que você talvez ainda não tenha. O que nós estamos fazendo aqui é um mecanismo de expansão da sua memória. E, ao mesmo tempo, de fixação da minha, porque quanto mais eu falo disso tudo, mais fixa fica a memória. Ou seja, quando eu estou falando disso para você, o que está acontecendo? Eu estou recuperando. E sempre que eu recupero, sempre que eu faço força para tirar do meu estoque tudo aquilo que eu sei, o que acontece é uma coisa invertida. Eu aprendo mais. Quanto mais eu tiro, mais fica fixado. Olha que louco. Quanto mais eu falo, quanto mais eu explico, quanto mais eu retiro, quanto mais eu transmito o que eu sei, mais fixado fica esse meu conhecimento dentro de mim. Louco, né? Mas é assim que funciona. Muito bem, então, a quarta lei universal da aprendizagem humana é essa. Tudo que nós sabemos foi aprendido. Foi aprendido. Até mesmo algumas coisas que são, para nós, quase que automáticas, são assim muito, que são realizadas de forma muito natural, nós também aprendemos. Por incrível que pareça, nós aprendemos a enxergar, nós aprendemos a ver, nós aprendemos a identificar os sons, nós aprendemos as coisas mais elementares da nossa vida. Só que como nós não nos lembramos do processo de aprendizagem, que foi um processo natural, nós não nos damos conta de que tudo isso está na nossa memória. Por exemplo, vou contar a história aqui de um filme que eu vi chamado Da Primeira Vista. E nesse filme, o protagonista é o Val Kilmer, e a namorada dele, a esposa dele, no filme. É uma atriz famosa também, mas não estou me lembrando do nome dela. Daqui a pouco, quando eu for editar o vídeo, eu coloco o nome dela aqui para vocês. Então, nessa história, essa história foi inspirada num caso real, que foi descrito para nós pelo neurocientista Oliver Sacks. Então, eu tenho todos os livros do Oliver Sacks aqui, mas eu não sei também exatamente em qual dos livros está esse caso. mas era a seguinte situação. O sujeito estava cego, a grande parte da sua vida é cego, e a sua esposa, e no filme a sua nova namorada, descobre que há uma cura para aquela sua doença. Então, depois de ter passado praticamente a vida toda sem enxergar, e durante a sua infância, a sua juventude, quem cuidava dele era a irmã. Mas depois que ele fica adulto e se casa e tal, a esposa descobre um processo de cura e leva ele a um determinado médico e ele recupera a visão. Pois bem, ele recupera a visão. E aí tem algumas cenas que são antológicas. Por exemplo, a cena em que ele enxerga a irmã. Ele olha para a irmã, ele vê a irmã, mas ele não sabe que é a irmã dele. Ele não aprendeu que aquela imagem é a imagem da irmã dele. Ele só vai identificar que aquela pessoa é a irmã dele depois que ela começa a falar. Porque a memória que ele tinha da irmã era uma memória auditiva. Então, quando a irmã fala sou eu, fulano. Aí ele pega e fala ah, você e tal, papá. Mas ele não tinha a memória visual da irmã. Ou seja, ele tinha que aprender a enxergar. Tinha que aprender a... Ele tinha que formar um estoque de imagens que ele não tinha. Ele passou lá 50 anos da sua vida no filme, o personagem é mais novo, mais bonito, mais jovial e tal. Na história real, ele é uma pessoa mais idosa. Então, ele passou décadas da sua vida sem armazenar sequer uma imagem visual. E agora ele tem todo mundo pra aprender de forma imediata. E nós achamos que bastaria ele olhar pra que ele conseguisse identificar todas as coisas. Ele consegue identificar todas as coisas ao redor dele, mas pelo som e pelo tato. Pelos olhos ele não consegue identificar. Então ele tinha que aprender a enxergar. Ele tinha que aprender a identificar tudo que estava ao redor dele. Ele tinha que aprender a identificar o que é o azul, o que é o amarelo, o que é o branco, o que é o preto. Enfim, até mesmo a imagem da própria irmã, ele tinha que aprender a identificar. Aí tem uma situação muito curiosa no consultório do médico em que o médico mostra uma maçã pra ele. O médico faz assim, mostra uma maçã, ele olha pra maçã, o médico fala, o que é isso? Ele não sabe falar o que é aquilo. Ele não sabe falar o que é uma maçã. Então em algum momento da nossa vida, alguém falou pra nós o que era uma maçã. E nós aprendemos, nós registramos a imagem visual da maçã. Então, as coisas mais elementares da nossa vida, nós precisamos aprender. Mas o caso da maçã não se encerra aqui. Aí, ele não consegue identificar o que é a maçã. Aí o médico pega e dá a maçã na mão dele. Na hora que ele pega a maçã, ele fala, isso é uma maçã. Por quê? Porque a memória que ele tinha da maçã era uma memória tátil. Vejam só, a memória que ele tinha da irmã era uma memória auditiva. A memória que ele tinha da maçã era uma memória tátil. e talvez também gustativa depois que ele pusesse a maçã na boca. Então, ele pega, segura a maçã, agora ele sabe que aquilo é a maçã. Então, naquele momento, ele consegue falar, bom, então isso aqui é uma maçã. Está segurando a maçã, vê ali a maçã. Pois bem. Aí, a história não acaba aqui. O médico pega uma foto de uma maçã, uma foto, uma maçã no papel e mostra para ele a foto da maçã. E ele não sabe o que é aquilo. Ele acabou de enxergar a maçã, acabou de ver a maçã, mas quando ele olha uma foto da maçã, ele não consegue entender que aquilo também é uma maçã. E agora, não adiantava ele pegar a folha e a revista, porque a memória tátil dele não ia combinar com a memória tátil que ele tinha na maçã. Percebem? Então, é muito louco essa parada de aprendizagem de memória, porque a gente tem um conhecimento do mundo que a gente não sabe que foi aprendido. A gente não sabe que em algum momento esse conhecimento todo passou pelos nossos sentidos. Tá bom? Pois bem. Então, a ideia aqui é simplesmente enunciar, pronunciar essa frase de que tudo que você sabe, tudo que você pode tirar da memória, tudo que você pode puxar para a sua memória agora, foi aprendido em algum momento da sua vida. que você pode